Música Nós estamos aqui dando início a uma agenda de atividades culturais, de memória, de luta com justiça Desde o dia 14 de março de 2018 a gente está atrás de saber por que e quem mandou matar Marielle O que Marielle fez de tão grave que foi sentenciada a ser assassinada Meia década é muito tempo, a gente precisa ter uma resposta, precisa ter um desfecho positivo para esse caso Porque não é só por que Marielle tenha sido uma parlamentar, tenha sido assassinada brutalmente Mas porque o Estado e o governo do Brasil precisam dar uma resposta concreta para o que a gente está vivendo Música Espera aí rapidinho, vou dar para o café dela aqui Deste dia triste, cruel, maldoso O assassinato cruel brutal, vereadora da cidade de Rio de Janeiro, Marielle Franco Deus nos abençoe a todos com a presa, a todos com o apoio de Rio de Janeiro E a celebrar de forma concursos, estes cinco anos Música 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 Música